Então, na aula de hoje, nós vamos revisar um pouco sobre os modos verbais e os tempos verbais, então, do modo indicativo. Bem engraçadinha você, né, Giovana? A quarentena tá fazendo isso com você? Ela colocou aqui, depois que eu coloquei pra gravar, ela colocou põe pra gravar. Né? Deixa eu só ver um negócio aqui, colocar só pro anfitrião, porque senão fica com conversinhas paralelas no bate-papo e não presta atenção na aula, né? Então, vamos lá. Então, já bloqueei o bate-papo pra vocês, porque agora não é hora de conversar. Se vocês querem conversar, pode juntar o grupo lá e conversar. Agora, na hora da aula, vamos ter aula. Então, nós vamos falar agora sobre os modos verbais, os tempos verbais do modo indicativo. Então, eu coloquei aqui no quadro. Deixa eu só aumentar o meu vídeo. Então, eu coloquei aqui, vocês vão precisar copiar no caderno, quem tá com a mãozinha levantada pra perguntar, é pra copiar no caderno, tá? Então, os modos verbais, eles servem. Pra que que eles servem, então, os modos verbais? Ele é a maneira, então, como o meu verbo, o verbo que eu conjuguei, né? Ele quer expressar, né? Qual a intenção que esse verbo foi usado. Então, ele pode ser usado na intenção de uma certeza, pode ser usado pra passar uma dúvida ou uma possibilidade, ou então também pra ditar uma ordem ou fazer um pedido, né? Que são os modos, então, indicativo, subjuntivo e imperativo. O modo indicativo, ele expressa um fato, algo verdadeiro, real, né? Uma certeza. E, ao todo, nós temos, então, três tempos verbais. O que que são os tempos verbais? É quando que esse verbo, quando que essa ação, né? Tá ocorrendo. Então, nós temos o tempo presente. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. O tempo presente. O pretérito, que é o passado. E o futuro. Eu encostei aqui e depois eu arrumo, tá, gente? O pretérito e o futuro. E o pretérito e o futuro, no modo indicativo, ele se subdivide. O pretérito se subdivide em três tempos verbais, que é o tempo. Vou até apagar aqui. E reescrever, tá? Porque ficou... Eu encostei a hora que eu sentei aqui. Eu encostei no quadro e apagou. Então, o modo pretérito, ele se subdivide em... Pretérito. Perfeito. O pretérito imperfeito. Então, o pretérito, ele se subdivide em três tempos, que é o pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito. Já o futuro, do modo indicativo, ele também se subdivide em futuro do presente e futuro do pretérito. Tá dando pra enxergar aqui? Eu vou apagar de novo, porque fica meio fraquinho aqui também, tá? Não vai esquecer. Tá? 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 E aí, daqui a pouquinho, vocês vão copiar isso aqui. Já pode colocar, então, o cabeçalho. Pode colocar pra data, né? Leva aqui o colégio evangélico, data. Vocês vão usar o caderno de português. Eu vou enviar no grupo a foto desse quadro. E quem quiser ir copiando do celular... Olha aí. Vamos lá. Mandei no grupo pra quem quiser copiar do celular. E aí, gente, dá uma seguradinha, que aí a Pro vai explicar agora uma coisa. Deixa eu só ver a Ana Beatriz que vai falar. Sim, é pra copiar. Não, não, era só pra vocês colocarem o tema que nós estudamos, né? Que foi sobre os adjetivos... Adjetivos patros. Tá, Gi? Pode falar, Ana Beatriz? Professora, na aula passada de português, você falou pra gente escrever adjetivos patros, mas a gente não comprou nada. Tá, faz assim, ó. Na frente desses adjetivos patros que vocês escreveram, não. Na frente desses adjetivos patros que vocês escreveram, eles vão colocar assim, página 19. Aí pula duas linhas e coloca lá, então, colégio evangélico, data... Tá. Tá bom? Mas a gente vai copiar alguma coisa? Sim, vai copiar isso que tá no quadro. Eu até mandei no grupo pra quem quiser ir copiando. É pra copiar debaixo dos adjetivos patros? É, pula duas linhas e copia. Ah, tá. Tá bom. Essa tela tá grande pra vocês, a minha tela? Tá pequena? Tá. Deixa eu colocar aqui, então. E agora? Tá aparecendo aí uma tela grande, a imagem grande? No meu quadro? Ah, eu não tô... Tá fechado o áudio de vocês, né? Faz um joinha se sim. Sim? Ok. Então, podem estar copiando essa parte aqui do modo indicativo pra vocês terem alguma coisa no caderno. Pra consultar na hora que for... Realizar as atividades, né? Aí eu vou pular aqui, pessoal, pra poder mostrar o que tá aqui embaixo, tá? Ali em cima, a única coisa que tinha era o cabeçalho, que é o nome do colégio, e a data. Isso aí... Não. odi, unmute... Então... Obrigado. Está copiando, Guilherme? Ela está copiando? Terminou? Uau! Emanuel? Sérgio terminou também? A Isadora terminou? Yasmin terminou? Ah, tá. Ok, Yasmin. Alice, vou pedir para você ligar a sua câmera. Já falei que é para deixar a câmera ligada. Não é para ficar na aula com a câmera desligada. Eu quero ver se vocês estão fazendo mesmo esse negócio. Você acha que eu sou chata só lá na sala de aula? É uma chatice virtual também. Terminou, Giovana? Samuel também Guilherme Alves Falando na Beatriz Professora, você não fez o de presente no tempo verbal? Presente não tem, só o pretérito e o futuro que tem essas subdivisões Só tem o tempo presente mesmo Pessoal, levanta a mão assim, ó Quem terminou? Só pra eu ver quem ainda tá faltando Pessoal, levanta a mão assim, ó Profe, pra mim seu áudio está bugando Tá Aí também, pra todo mundo? Pra mim também tá aparecendo que não tá funcionando Vou usar o celular, peraí Pra quem tá terminando de copiar Pode falar, Samuel Pra mim não tá ruim não É É que varia, às vezes Mas tá aparecendo aqui pra mim mesmo que tá ruim Eu só não sei se vai aguentar Porque eu tô com pouca bateria Carinha, pega pra mamãe lá No seu quarto, carregador Por favor Não sei se vai aguentar Não sei se vai aguentar Porque eu tô com pouca bateria Não sei se vai aguentar Então eu tô com pouca espécie Ou eu tô com pouca Certo? Profe, o seu som está desativado. Você pode ir mais para o lado? Eu não estou conseguindo ver. Tá. Eu só... Melhorou agora o áudio? Sim? Então, vamos lá. Então, pessoal, quem não terminou aqui, não tem problema. Depois termina, tá? Depois vocês peguem lá no grupo e daí terminam de copiar. Então, agora eu vou falar um pouco mais sobre cada um desses tempos verbais. Então, eu vou compartilhar com vocês a tela. Apenas a tela. Abençoada. Para a gente entender um pouco como que funciona, o que significa, né? Como que eu vou estar conjugando os verbos nesses tempos verbais, ok? Vou só compartilhar aqui com a tela. Então, eu tenho aqui os tempos verbais, né? Do modo indicativo. O que é o modo indicativo? É aquele modo que expressa um fato com algo certo, real. E aí... E aí nós temos, então, o presente, o pretérito e o futuro. O pretérito é o mesmo que o passado, tá, pessoal? E aí só que o pretérito, ele se subdivide em três. O pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. O que é o pretérito perfeito? É quando o verbo, ele tem, ele indica uma ação que foi concluída. Então, uma ação que tem início e tem fim. Então, quando ele coloca aqui, eu terminei a prova... Quando ele fala que eu terminei a prova, o verbo terminei, tá indicando que ele começou a fazer a prova e ele foi até o final. Ele fez toda a prova, ele concluiu, não é verdade? Então, quando eu falo o pretérito perfeito, é uma ação que foi concluída. Tem início e tem fim. Já o pretérito imperfeito, o que não é perfeito, então, é imperfeito. Se perfeito é concluído, imperfeito é que não foi concluído. Então, primeiro eu vou falar sobre essa ação não concluída e depois eu vou falar sobre essa ação contínua que tá aqui, tá? Então, quando ele fala que uma ação não foi concluída, o verbo tá indicando uma ação que não foi concluída, eu tenho aqui como exemplo, que tá aqui, ó. Eu terminava a prova quando o sino tocou, ou seja, eu tava concluindo, mas alguma coisa interrompeu. Ele foi interrompido e não pôde concluir. Então, esse terminava aqui, esse verbo, tá indicando que ele não conseguiu finalizar a prova. E o pretérito imperfeito também, ele pode indicar uma ação contínua, ou seja, algo que está se repetindo, né? Que ocorre mais de uma vez. Que ocorre sempre, com uma certa frequência. E aí tem aqui, ó. Eu caminhava pela praia todas as manhãs. Esse caminhava, ele, será que, tá indicando que ele caminhou uma vez só? É externo. Quando eu falo, eu caminhava pela praia todas as manhãs. Aqui já tá falando que é todas as manhãs, né? Então, esse que caminhava, tá indicando, então, uma certa frequência, uma ação contínua. Algo que acontecia repetidamente. E no passado, porque ele caminhava, mas não caminha mais. Então, por isso que é pretérito, passado e imperfeito. Porque ele parou de fazer aquela ação que ele realizava todos os dias. O terceiro tempo do pretérito é o pretérito mais que perfeito. O pretérito mais que perfeito, ele expressa um fato que ocorreu antes de outro fato do passado. É como se fosse um duplo passado ou um passado do passado, né? Coloquei aqui. Esse pretérito mais que perfeito, então, ele indica o fato que ocorreu antes de outro fato que já finalizou, já ocorreu. Ele é mais que perfeito. Então, tem aqui um exemplo. Eu estudei no colégio onde você estudara. Esse estudara... Tem um mouse aqui, peraí. Esse estudara... Hoje em dia, geralmente as pessoas usam o verbo composto, né? Um exemplo de verbo composto aqui no caso de tinha estudado, né? A gente não fala estudara de uma forma mais formal. Mas eu estudei no colégio onde você tinha estudado, onde você havia estudado. Estudar, então, está indicando um pretérito, algo que aconteceu. Mais que perfeito. Mais que perfeito, porque ele está indicando que teve um fato... Ai, meu Deus, cadê o mouse? Aqui. Então, ele está indicando um fato que ocorreu antes disso. Para eu usar o pretérito mais perfeito, sempre vai ter um outro verbo indicando algo que aconteceu. Estou no áudio do celular e no computador. Amanda, pode? Bem rapidinho. Então, esses são as subdivisões dos tempos... Do tempo pretérito no modo subjuntivo. Pretérito, vou voltar aqui um pouquinho. Esse aqui não é que não precisa copiar. Vocês vão copiar, mas não agora. Quem quiser imprimir e colar... Vou só achar aqui. Então, nós temos o pretérito perfeito, que é uma ação que começa e tem fim. Pretérito... Imperfeito, que começa, mas não tem fim. Ou uma ação que ocorria repetidamente e depois parou. E o pretérito mais que perfeito, né? Que vai indicar, então... O verbo vai estar indicando um fato que ocorreu depois de outro fato. E aí nós temos também o futuro do pretérito. O futuro do modo indicativo, ele também se subdivide em dois modos, que é o futuro do pretérito e o futuro do presente. O futuro do pretérito é um fato que vai acontecer em relação a um fato que já aconteceu. Então, eu terminaria, ele está lá no passado, terminaria algo que vai acontecer ainda, mas já acabou essa prova. Então, eu terminaria se fosse possível. Esse futuro do pretérito, alguns professores da língua portuguesa, que foi um equívoco da reforma. Porque ele é como se fosse um... Ele dá a intenção, ele não passa uma certeza, não dá uma certeza. E ele está geralmente acompanhado de verbos no modo subjuntivo. Vou mandar no grupo. Está mudo? Não, gente, está no áudio. Dá uma olhadinha aí se está... Espera, deixa eu mandar mensagem para a Ana Beatriz. Ela diz que está mudo. Está mudo? Então, e também o futuro do presente. Ai. O futuro do presente. Que vai indicar, então, uma ação que ainda vai acontecer. Eu falarei, não aconteceu. Amanhã eu falarei. Vai estar sempre acompanhado, então, de algo mostrando o tempo. Eu hei de falar, eu vou falar, que são os compostos. É algo que vai acontecer no futuro, mas do presente. Eu falarei, é algo que vai acontecer no futuro, mas agora. Eu estou aqui conversando com vocês, mas eu lavarei a louça. Então, daqui a pouquinho eu estou indo lá. Estou saindo daqui e estou indo lá. E aí, nós vamos estudar a princípio... Deixa eu só voltar aqui. E aí, pessoal... Ai, me perdi. Agora, esqueci de falar. Ah, sim. E aí, nós vamos dar ênfase primeiro. Nós vamos trabalhar separadamente cada um desses tempos. Então, primeiro nós vamos trabalhar sobre os tempos verbais. O tempo verbal, não. O pretérito do modo indicativo. Então, nós vamos trabalhar o tempo passado, o pretérito do indicativo. Então, o pretérito mais perfeito, o imperfeito e o perfeito. Ok? Então, eu quero que vocês peguem... Será que vai dar? Eu quero que vocês peguem... Estava perguntando se era para copiar, né? Na verdade, é para copiar. Só que eu queria que vocês prestassem atenção antes. Então, eu vou colocar para vocês o primeiro slide. Vocês vão pular duas linhas. Do que vocês escreveram aqui. E vão especificar, então, um pouquinho de cada um desses tempos. O que é cada um desses tempos, né? Então, eu vou compartilhar com vocês. Vou dar uns minutinhos. Tem que ser rápido, tá? Para não... Para não... Atrasar os outros colegas. E aí, eu vou mandar no grupo. Conforme vocês forem terminando. Terminando. Passamos alguns minutinhos, dez minutinhos. E eu acredito que vai dar para copiar tudo nesses dez minutos. Mas aí, eu mando no grupo, tá? Você copiou o que estava no quadro. Não copiou, Amanda? Agora, eu estou explicando separadamente o que é cada um desses outros tempos. Então, eu coloquei lá no geral que os tempos do modo indicativo são divididos em passado, presente e futuro, pretérito, né? Que é o passado. E agora, eu estou explicando o que é o passado, pretérito. Ele é subdividido em três subdivisões. E aí, eu estou explicando, então, cada uma dessas subdivisões, do pretérito e do futuro, tá? E aí, você vai copiar. Vai pular duas linhas do que você copiou no quadro. E aí, vai colocar lá. Pretérito perfeito. Aí, põe uma linhazinha. Eu põe embaixo mesmo. Põe uma bolinha. Ação concluída. Início e fim. Pula uma linha. Exemplo. Eu terminei a prova. Por que a Pro está fazendo isso? Porque é para vocês começarem a ter coisa no caderno, gente. Porque, senão, a hora de fazer os exercícios, não vão ter conteúdo no caderno. Emanuel. Emanuel. Terminou? Jéssica, terminou? Então, vou passar para o próximo slide. Bem rapidinho. Quem não terminou ainda, corre. Acelera essa mãozinha. Para a gente poder passar para o próximo slide, tá? E aí, se não conseguir terminar, não tem problema. Vai copiando depois. Acabar a aula. Então, vamos lá. Próximo slide. Pretérito imperfeito. E aí, se não conseguir terminar, não tem problema. E aí, se não conseguir terminar, não tem problema. E aí, pessoal, talvez tujam dúvidas. Mas, conforme a gente for trabalhando, português e matemática é conforme a gente vai fazendo as atividades. Conforme a gente for trabalhando, aí a gente vai surgindo as dúvidas, a gente vai tirando as dúvidas, tá? Hoje eu ainda não coloquei exercício. Mas aí, na apostila, vocês vão fazer os exercícios. E na semana que vem, nós vamos fazer a correção na segunda-feira. E aí, já vai ficar. E eu também já vou passar mais umas atividades para vocês... Para vocês copiarem e realizarem na aula, tá? Aí também a apostila faz um jogo, que eu vou ver se eu consigo... Eu consigo adaptar, né? Para o online. E aí, já vai ficar. Terminou já, hein, Samuel? Vamos caprichar na letra, hein, pessoal? Depois, na hora que eu voltar, eu preciso ler o que está escrito nos cadernos de vocês. Então, não adianta fazer muito rápido também e com a letra feia. Vamos caprichar, fazer uma letra bem bonita, né? Fim caprichada. E aí, posso passar para o próximo slide? Peraí que tem um pessoal que não terminou, hein? Ela interminou. Tem uns que estão com o vídeo desativado. Eu já pedi para deixar o vídeo ligado. Só a minha segunda conta aqui, meu segundo, eu entrei em dois, né? Só o meu segundo que não é para deixar. Obrigada. Vamos lá para o terceiro slide. Quem não terminou, conta umas linhas que vai precisar para poder copiar. E aí vocês terminem depois, tá? A gente não pode ficar deixando o colega que também, que a maioria terminou, ficar esperando os outros, né? Então, vamos lá. E aí 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 nós estamos aí com menos de um minuto para acabar a aula e assim que finalizar então a Tua vai estar enviando vou desconectar do celular para enviar para você e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.